Vemos mais uma vez com o Flirify Agora com participação de Pablo e Eduardo Fala galera Espero que gostem Vamos ao jogo Pode chamar Não apareceu pra mim não Vai aparecer, fica quieto Para de mexer na minha mão Não é eu não Pablo Eu parei já Tá começando Carmo Você tirou meu celular do carregador Opa Convite de Sei lá o que Vamos lá Vamos lá nesse convite Sei lá o que Eu tenho meu personagem Cabeludo Com Karate Kid Quem é o outro? É um Rabicó Rabicó A cagagem O Karate Kid Cabeludo e o Rabicó Vamos lá Fazer ganhar No primeiro lugar Ganhar em oito lugar Mas vai cair agora Aiai 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 O Eduardo O Eduardo não Ele morre primeiro O pessoal sabe esconder O pessoal acha Ele rapidinho O eh Duarte? O jogo não consiste em matar todos o jogo consiste em terminar em primeiro lugar mas se eu morro é fácil eu não eu vou dormir dormir, dormir, dormir vou gastar uma caminha bem legal pra mim dormir durante o chino agora ele tá com preguiça de gravar vídeo eu vou caçar uma moitinha pra mim, deitar e dormir se eu achar uma moita eu vou pegar pra mim ai eu quero aquela moita, ele não pega aquela moita nenhuma vez vou pegar pra mim vou chamar o drop, vou fazer você cair o drop cair em cima de você, gente vou fazer o drop cair em cima de você, gente vou se prender no lugar e vou chamar o drop de cair em cima de você ai eu vou morrer coisa feia coisa feia tô esperando vocês pular na hora que vocês pular, nós vamos a mamãe carregou ainda não carregou, pode ir vai pular ninguém? vai pular ninguém? a um já pulou, então vamos lá vem um chiclete na minha tela não, não é chiclete não vocês ainda pregou chiclete na minha tela credo que nois que coxa nojenta tô doendo o meu é que eu macho doendo que até agora quem é os outros? quem é o outro? deixa eu ver se eu consigo escutar o outro olá outro olá outro ai 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 é o outro não tá muito comunicativo não morreu doido ela me deu um tiro e eu matei ela no soco o outro não tá muito comunicativo eu matei um trouxão aqui quantos que você já matou? ele me deu um tiro ninguém, eu acabei de cair eu matei um já então ai eu peguei uma arma acho que é arma nova não é arma nova eu tava de colete 2, cava 3 já tô de colete 2 ai eu gosto dessa arma eu tenho aquela pistolinha que você gosta eu não comecei outra arma tem cava 2 aqui agora eu já tenho mais duas armas mais uma arma predileta aquela arma que o Pablo tava usando e tem gente que me atirar aqui eu não sei se ela é nova tem gente que me atirando tem gente que me atirando eu não tenho nada eu não tenho nada tem gente que me atirando eu não tenho nada eu não tenho nada o que é que eu quero com o espinho com o arco e flecha? sai besta não, tá pior do que tem e tá me atirando deixa eu ver se eu consigo ver eu não matei ninguém eu não matei ninguém mas eu vou até o final da partida eu tô vendo aqui aqui um aqui aqui um você tem a cabeça não, não é arma nova não é arma normal eu gosto dessa arma elegante tem uns granados aqui é perigoso cuidado aí que tinha gente atirando em mim a pistolinha boa a melhor pistolinha do jogo nossa, é muito agora a 12 a 12 nova pronto, já tô com minhas 3 armas não gosto da 12 não mas ela é útil no final ela é útil no final a 12 é útil no final do jogo tá quase todo mundo morrendo aí falta só uma bolinha pra acabar aí a 12 é útil caso contrário não, é útil mesmo então, é porque é de pão você tá usando bala já é vem cá pra eu te dar onde eu tô usando aqui ó cadê o C? já deu o BAM eu sei rapaz só pelo tipo você dá um C a arma e a bala eu gosto daquela arma grandona ela dá um bom dano mas ela só é boa depois que eu pego a mira pra ela mas pegar a mira ela não é boa não não tem ninguém aí não apareceu ninguém na mira eu também ela não matou o que tava atirando em mim não, né? não foi os dois que caiu na mesma casa que eu eu queria matar ele o que tava atirando em mim tem que colher dois aqui, João eu tô indo colher dois e a bala da arma que eu tenho você tá indo pra ele eu tô com mochila dois você não tá vindo pra cá, não? eu tô com mochila três tem mochila dois na casa que eu tava tem bala de dois aqui também tem mochila dois ali aí, ó só vai reto aí só vai reto uma mochilinha uma mochilinha opa opa tem gente atirando em mim coisa feia atirando em mim pelas costas é em mim aí eu vi atirando aqui na parede onde eu tava para de coisa feia atirou em mim quando te matou? ah, eu queria matar eu não matei ninguém ainda não matei nenhum eu tô muito triste eu quero matar aí eu quero matar tem bala da arma que eu preciso mas já é eu tenho eu tirei o cabelo opa agora eu tô com a mira boa pra arma é a R essa arma? tem aqui, Pablo, também acabei de matar uma aqui esse balão ele é bom deixa eu pegar esse balão eu gosto dessa arma eu não conheço eu não recon... tá dentro da casa aqui entre você e eu tá entre você e eu opa, 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 opa não acho eu é minha eu deitei, acho eu é minha pode matar pra mim eu não vou gastar bala a tua não pode matar pra mim tem outro chegando por que que eles atiram em mim? deixei mais um lá atrás oh, você que não fala o nome? cadê você? qual o seu nome? tô detendo todo mundo matei 7 oh, não dá cobertura aí eu tô quase morto, Pablo tem capa 3 aqui estão atirando minhas costas aqui eu matei 7 nossa, eu matei 3 nossa, eu matei 3 duplas junto, Júnior eu tô morrendo eu matei 3 duplas eu tô morrendo o que eu não falo o nome também o que não conversa com a gente também morreu ele caiu não, o que não conversa ele caiu? é eu matei, Pablo isso aqui é tudo gente que eu matei tudo gente que eu matei ó matei aqui aí tem gente que é na minha frente deixa comigo correu? ah, correu não vou pegar a dele tem gente que é na minha frente matei eu vou do lado oposto da onde você tá pra lutear aqui, Júnior tem base ainda viu, tá? urra eu vou atrás de cara matei caiu um 3 duplas caiu um 3 duplas aqui nossa, eu tô cheio de barra de cuidado, papo duas pessoas aqui tem duas pessoas aqui entre e eu, Eduardo agora tem duas miradores opa ó, vocês não morrem não? pro meu vídeo não fica default, cara eu quero que você tá até o final já matei 10, Júnior já matei 10, Júnior eu não matei ninguém já matei 10, Júnior tem, tá cheio de barra de AR aí M4 pode escolher, papo M4, SCAR barra de AR você pode fazer kit você pode fazer a festa tem de kit já matei 10, Júnior opa, opa não, eu quero isso aqui não tem 12 kits nossa, me chama de curandeiro vou lá no Júnior calma deixa eu ir que você é mesmo, eu gosto do carrinho cadê o carrinho, cadê o carrinho, cadê o carrinho, cadê o carrinho opa, tá me atirando opa, eu descobri onde o carro tá me atirando olha aqui, ele tá de frente pra mim matei mas que coisa feia ele é meu, eu tava atirando em mim tem outro atirando em mim o povo atira em mim você já atira nisso cadê ah, deixa pra lá vou pegar o meu carro monstro vou pegar o carrinho monstro o carrinho monstro olha que carro bonito charmoso eu vou atropelar ele não não o cara tá em pé ele pode atirar em qualquer um não eu tava atirando em mim Júnior, já matei 12 eu matei 10 já matei mais gente do que tem vivo e eu tenho 12 kits nossa, quem quer kit eu quero kit, eu tô sem kit eu tô com 12 kits então eu vou mudar aqui eu vou mudar kit aqui ai você bota o carro em cima do kit vai ficar difícil você pegar o carro peguei peguei ela é média distância tipo, você tá aqui Júnior não tem aquela arva aí toma, mas dessa bala eu não tô usando essa bala não olha a pegada dela eu só tô usando aqui balão eu tô, eu tô ali ainda tem alguma coisa ali deixa eu pegar ali primeiro já matei 12 já, já matei mais do que tem gente vive ai, tem bala daqui eu tô usando tem até uma panela vem, Duai eu tô indo embora já acabou minha mochila a minha é 3 uuuh, tá um mirão tá um mirão tá um mirão eu tô com um sniper e uma arma que não usa mira já tô quase na safe aqui para de atirar de mim segura Júnior eu quero pegar essa mirão você vai entrar dentro do carro morto não, Júnior? quem? você? eu já tô na safe aqui o Júnior vai morrer daqui a pouco agora sim ah, eu vou perder o meu carrão não ah, eu vou perder o meu carrão não pegou na panela ai, ele tá parado pi, 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 pi esse cara tá muito certinho pra pegar na panela pela estrada eu vou andando, caminhando opa, safe, 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 safe vai carro monstro anda a miséria o carro parou de andar safe, safe, safe pronto tem gente no meio do caminho pra me atropelar? não é, não para de matar matei 14 já como é que você mata 14 numa partida? meteu mais em todo mundo, né? coisa feia matar 14 numa partida uma única partida eu não matei nenhuma até agora eu matei 2 os únicos que eu ia matar você me tomou ah, eu tomou ele tava atirando em mim então ele era meu eu tenho um ali vou atropelar ele não vou contar onde ele tá eu já, eu tô atirando nele pra Iterbe, Ju atropelei eu tava atirando nele atropelei 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 opa matei o Ju já viu o outro pior e eu matei safado então mais que você morra aí também se eu não me curar logo eu morri não tá curando? eu já matei 15 eu tenho que matar pelo menos 16 só falta um então a última fiel é minha gente beleza? vou deixar a minha coisinha vai só falta mais um eu sei eu matei um com carro monstro eu matei um eu matei um cadê o meu caro parou? acabou acabou batei um eu matei um eu matei um eu matei um eu matei um olha o olha o olha o vamos hackear 16 são muito vamos hackear vamos hackear nossa nossa aí vai vai ficar divisão não com essa parte moleza do jeito que tá eu vou parar em primeiro lugar não presta o que? depois dessa parte eu vou usar presta o que? é tem espaço ali pra vocês colocar carregador eu só peguei um espaço tem mais dois espaços ali livre vamos ranquear vamos ranquear fecha a PT e vamos ranquear ô Gabriel quem é o Gabriel? time ruim time ruim é seu fucil eu matei 14 com o carro monstro você matou 4 ou quase foi embora foi embora ele é ruim ele não dá como jogar não você morreu vamos Gabriel bora bora dá conta ô você que é ruim ô Júnior dá conta eu matei 14 16 na roda passada Gabriel acabei de matar 16 acabei de matar 16 atropelei 14 com o carro monstro uai meu ganhou squad e eu matei 14 ô 16 14 fui eu caro caro na hora que eu vi já tinha acabado a partida tava em primeiro lugar o ZK é meu primo é o que? ZK 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 quem é ZK ZK eu sou ZK não só que eu matei carro monstro eu sou ZK carro monstro meu primo é ZK ele matou 4 de carro monstro 4 não eu contei 14 14 junho 14 eu matei 16 eu matei o pinto do pinto sai mulher ó não não deu certo a data desse esse aí não é aquele lá do maior do lado cê não né tá bom também não é não meu filho ah não não deu pra subir bora jogar pra valer joga igual eu que mais abra a boca abra a boca só vai sair ó gente não morre igual o Eduardo não com um tiro com um burro na cabeça toma amei esse mapa velho mas cê tava com arma meu filho eu não tava com arma problema é seu cê tava com arma a pistolinha é boa não reclama da pistolinha principalmente com aquela pistolinha que dá mira pistolinha é boa eu gosto daquela pistolinha que dá mira aquela pistolinha que dá mira é muito boa não tem melhor que aquela pistolinha que dá mira a não ser arma nova que eu fiz o Pablo morrer mas também é boa a melhor coisa é meu soco ah cês pulam aí duas vez cês tão me dando sono aí eu pulei não sei por que que eu pulei não mas eu pudei só tá mais dois aqui tem mil aqui não mil é no outro mapa só tá mais dois aqui ó cês fica vivo até o final ó cê tem que cabir eu cê fico vivo eu ganhando eu não ganhando eu fico vivo até o final já achei é o que o ruim dela que ela não mata capa 3 eu não sei ela não mata capa 3 isso que é o ruim dela a W mata ó acorda 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 Pablo dormiu tem 20 balas dela nosso parceiro aí dormiu ele tá roncando ele tá roncando aqui já nossa a W mata tá só de 3 agora nosso parceiro tá roncando eu quero arma boa eu quero uma arma boa eu quero a pistolinha não peguei uma arma feia vou levar a arma da pistolinha que aí se eu achar a pistolinha eu já tenho já tenho bala pra ela quero essa arma não observa o ninja Gabriel observa o ninja Gabriel olha o ninja dos ninjas aqui são ninjas é o perdedor matou ninguém eu matei 14 na outra você não matou nada vou cair ai caiu aqui não te botou acaba não vai 20 de baixo ah vou ter gastado ficou caído aqui tem um colete do caralho iiiste um já morreu tem um colete não dá nem pra te salvar o game play não dá nem pra te salvar você morreu eu nem sei onde ele tá ele tá muito longe não quebra agora eu caí ah tô caindo em cima dessa casa não é se esse gelo quebrar que isso o game vai logo pra ouvir o vídeo vai ficar gritando ai meu ouvido achou o carro ah não agora vou ter que achar outro o game quebrou bem na hora que eu tava subindo e você ainda bateu no treino meu safado abre morre pra que o silenciador mas vem pegando o silenciador mudando eu achei um nossa tem 4 aqui tem 4 ali socorro socorro eu tô pegando o carro tem 4 ali tem 4 atirando em mim não tem com você o vídeo sobre batalha não já corri tem slide pequeno não é slide pequeno slide pequeno ou o silenciador Gabriel muito tarde vem pra cá vem pra cá é bom que tá arrumado tá arrumado deixa eu ver você acha que eu sou trouxa né eu faço os outros cair você acha que um feitiço vai virar quando vem com você rapaz eu que faço os outros cair mas os outros vai cair cadê eles não não corre vem pra cá olha onde vocês estão olha ele nosso nome só será que a casa vai ver nosso nome ó mas vocês estão lá no fim do mapa eu eu tô no fim do mapa eu tenho que correr daqui ó eu sei que caiu no fim do mapa aqui eu vou deixar essa espada que tem quatro contra mim aqui eu vou sair de pernês não acredita na minha capacidade de matar os quatro eu matei quatorze quatorze o que? eu matei quatorze você se matou quatro se matou quatro e falta de confiança na minha agilidade Zé Carrinho tá me chamando de Zé Carrinho? não tem mendiga aqui mesmo foi obrigado por deixar o povo pra trás você não acerta HS neles pra quem você quer usar água se você não vai acertar HS tem vergonha com a cara ah não pega uma granada de gel tem mais gente aí conversando não pra bundou de ah a gente tinha mais gente conversando ah perguntei não aí pula 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 cadê vocês? vai tá vai por isso tá perto eu sei já achei um achei um achei um ó tá um no carro eu sei se tá no carro tem um carrinho Pedro aqui tem um carrinho Pedro aqui tem um carrinho de camisa laranja num carro aqui tem um carrinho entendeu é o seguinte não não tem gente lá no treinado eu deitei ele Gabriel ele tava lá naquele jump Gabriel deitei ele Gabriel deitei ele muito foda meu irmão ah não eu perdi o cara que eu tava caçando ele fugiu no carro um cara bedroso tem outro cara ali Gabriel era dois o outro fugiu quase matei quase matei achei um no meio do mato vou atropelar aquele ali vou atropelar aquele ali vou atropelar atropelei tem um cara aí mesmo cadê ele matei não eu matei não tem mesmo tem mesmo eu tava ah lá vou atropelar ele tá dentro do carro atira no carro atira no carro é esse aqui já tô atrás dele ele é meu tô atrás dele um tempão eu tô atrás dele um tempão agora não vou perder de vista não o carro dele tá quase pegando fogo ah não ih ele escapou o gai tá tirando meu cogumelo ao invés de tirar ele tá vindo de rumo tá ele tá aí pro rumo de vocês vem cá vagabudo você é meu você é meu é meu peguei a cara espera tá tirando meu cogumelo não tô de boa tá tirando meu tá tirando meu tá tirando meu tá tirando meu tá de boa o tal do zacarrinho aí que vocês chamam de zacarrinho o carro dele tá quase explodindo eu tô atrás dele você descer do carro eu atropelo ele eu sou um ótimo piloto já joguei mid for speed e era o mid é não você me zerei mid for speed você é o melhor mid for speed então se esses bichinhos se esses bichinhos descer do carro ali eu atropelo ele eu tô atrás daquele ainda de camisa laranja eu tô e eu vou pegar ele passei perto de um drop tem gente aqui perto do drop atirando por que eu quero atirando ele por que eu quero atirando o outro matei ai ele tá me levando pros amigos dele mentira eu não roubei o kill não tem nada de ladrão de kill vocês querem ter eu que matei o carro você só quer pôr o carro dele mais nada puta é um carro monstro vindo em nossa direção eu matei você não tá aqui não é eu tô lá eu tô lá é aí tem um carro monstro aqui cadê o cara e desceu e desceu ôリbola o Rafael o Sérgio a Rafa � ele tá jogando aí o Rafael Sérgio você tá vivo tá vivo não mas tá vivo bem jeitinho O carro dejaera Ó tem Zé Carreco, vou meter em HS Errei Morreu Morreu Esse é o pior novo da minha vida Eu tava 20 metros de distância do carro, o carro me atropela, mostra também Gabriel Eu tava 30 metros de distância do carro, o carro me atropela, vou revoltar também Vai embora Gabriel, vai, vai Gabriel, você consegue morrer Gabriel, você consegue morrer Gabriel Você consegue morrer Gabriel Morreu também? Eu tava 30 metros de distância do carro, o carro me atropela Ixi Ah não, o cara fugiu Por isso que eu morri hoje Morreu, eu preciso errar Morreu, eu preciso errar Ah não, eu persegui o cara Até pau, e o cara morreu O cara fugiu O carro tava numa fileira Eu tava em 3 fileiras depois Tá ranqueado Ah, você saiu? Agora vocês vão tudo me ver Vocês vão tudo me ver Vão ser meus espectadores Vão ser meus espectadores Vão ver eu dar voltinha de carro Vão ver eu dar voltinha de carro Ai 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 Cara mesmo, eu corri atrás dele pra caramba Ainda perdi ele Eu gosto de ser sozinho enquanto squad Vamos ver É mesmo, eu vou trocar de pistola Que pistola boa A melhor pistola que tem Vocês vão ver Agora vocês são meus espectadores Obrigatórios Você não vai fazer nada Vai matar quem Algo rei Você tá de lança E sobe na escada de Scar Você que subi, mirado Eu te... Bota e parece que já tá comendo Eu te... Eu tô machigando a chiclete É com medo não Comer, eu já comi Eu sou o melhor Sou o melhor Vocês são muito ruim Morre muito rápido São os avós Eu tava correndo atrás do cara Enquanto eu tava correndo atrás dele Vocês morreram Eu sou o melhor Sou o melhor Vocês são ruins Vocês são ruins Eu sou o melhor Vocês são ruins Vocês são ruins Eu já sou o décimo primeiro Matou Matou ninguém Não vai ganhar mais pontos Você matou Você matou Você matou Ah, eu matou Guita Guita Oi Oi Merchandagem No meio do APT Eu te expulso Do APT Miséria Coisa feia É mesmo Eu não vi isso não Roda logo O cara Ele nem vejo assim É mesmo Vamos ali Vamos ali Vamos socar Vou mirar nele Pega o kit Tô cheio Mas tem kit sobrando Tem, tem kit ali Ah, você tá na safe não? Tô com dois kits Você tá na safe Tô na beirada da safe Eu quero ver se eu acho Aquele carro que tava andando Atrás dele Morri O cara é laranja O cara é de laranja É, o cara que tá correndo atrás dele O cara é feio O cara é de laranja Ganhei mais vinte e três Ganhei mais vinte e três Eu ganhei vinte e oito Parei quarto lugar Eu ganhei vinte e oito Parei quarto 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 Lugar Vinte e oito Só dez Só dez Eu ganhei vinte e oito É porque eu morri muito tempo Mas Vamos lá Vamos iniciar de novo E você larga de fazer merchandagem aí O O voz oculta É o Gabriel É o meu filho É não Dá prontinha Aí Calma, eu tô voltando Não Não Bora Tem 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 aqui Só falta Sua extensão Carregador Tem Tem que ver se minha mãe me trouxe Rapaz Se você não trouxe Pega o do Pabllo Depois de carregar o dele O do Pabllo Você precisa Olha o Pabllo Tá quase descarregando Nem no poiso dele Ele vai descarregado Que ativo Qualquer hora pode acabar descarregado Mas vocês ficam viva Até o final Como é que eu ia ganhar De quatro pessoas Se vocês morrem Logo no início Vocês morrem Logo no início O Gabriel O que é o Gabriel Qual que é o seu nome Gabriel Guapuri Guapuri Seu nome é Guapuri Gabriel Então seu nome é Guapuri É o que tá escrito ali? Tem nada a ver Guapuri Guapuri Tem nada a ver 3 minutos e 51 segundos Entrou o oi Klechak Pirata Não Você que é pirata Você que é pirata O Guapuri não É Que diabos é isso Tá escrito aqui Fala seu nome Eu tô entendendo seu nome Não Biépico Gameplay Klechak Bi Bié 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 Tem nada de Biel Aqui Biela Biela Maia Pico É 3 esquisitas Ele é do seu nome Gabriel Maia Nossa Ele é do seu nome Gabriel Vocês já pularam Nossa Eu tô sozinho de novo Vocês já deixaram sozinho de novo Já que eu tô sozinho Eu vou lá pra ilha Só falta ter um monte de gente nessa ilha Só falta ter um monte de gente nessa ilha aqui Ah Tem um monte de gente Nós tá Não Você é o lixo Você caiu perto de mim Não Você Já morreu Ah não Dá um tempo Mas já Gameplay também morreu Eu nem desci ainda Vocês já morreram Eu ainda tô no paraquedas Peraí Gabriel Você tá vivo Peraí Gabriel Tá vivo Agora vocês já ouvi Tio no peito A gente deu quanto de dano E o papo já vai morrer também O papo já vai morrer Tá longe demais Ainda não tem chegado nem não Ainda tá até no paraquedas Onde que ela tava Onde que ela tava Ela ou ele Onde é o pessoal Onde tá o pessoal Deve ser cozinho Deixei lá Deixei lá Onde você tá Deixa eu ver se eu tinha Se dá tempo Você consegue salvar ele Que eu não consigo não Junte Você tá a um milhão de distância Ah eu tô lá da ilha Tô sozinho Você tá a um milhão De distância de nós Tô sozinho Você me deixou sozinho Coisa feia Eu nem vi que eu pulei aqui Eu pulei aqui sem ver Não tem nem uma arma ainda Mas que bosta de cabana é essa Que não tem nem uma arma Ainda tem tempo do Eduardo te salvar Eu não tenho como te salvar não Você tá longe demais Pode então, velho Ah, tem gente atrás também Ah, vocês estão demais A gente está no canto Nessa bosta Será que eu vou conhecer de um esquadre? Morre só Vocês vão viver jogar 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 Vou viver jogar O cara passou do Pablo e voltou pra trás Se você tivesse perdido Eu tenho tentado te salvar Mas estavam demais Você caiu lá longe Tinha dois caras Eu deitei um Eu quase matei outro E chegou outro pra trás E eu tava sem couve ali O de trás Vocês vão me ver jogar Tirei a perna Ai, senhor Vocês vão perder ponto Se vocês não me ver jogar Vocês vão perder ponto Vocês vão perder ponto Vão perder hackear a ação Por isso que é bom hackear, gente A que que é? Ui! Sem dedo! Tem que ver os melhores jogar Mata nenhum Gabriel? 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 Ele é muito doido Ele é muito doido Você tá aí? Tá Eu não tô escutando a voz dele Eu acabei de escutar Ele acabou de falar comigo Ele falou com você Ele não falou comigo? Ele falou com todo mundo É um chate É um chate É um chate É um chate Lá, lá Pão! Vocês vão perder hackear a ação Dez Vocês vão perder hackear a ação Dez Ele vai morrer pra seita Não vou não Tô longe da seita ainda Ainda tá muito tempo pra seita A seita tá um milhão De distância Não, mas nem começou Eu vou contar ainda Você vai sair daqui Nossa, meu celular caiu a bateria Cadê a bateria? Cadê o meu carregador? Você que sabe Já percebeu que o calcão ali parece um dedo? Hã? Já percebeu que o calcão ali parece um dedo? Quê? Que é dedo? A torre ali aparece um dedo apontado Aqui, ó Essa torre aqui, ó Ah, sim Tá certo Ó, meu pente Cadê o meu jogador? Ah, esse pente é seu Eu gostei dele É Eu gosto desse O outro que eu tenho Eu gosto muito Ele é novinho Não, não me deu Não, não me deu Esse é bonzinho Ele não prende os cabelos É, ele é bom Por isso que ele é bom Ele é bom pra usar com o secador Você sabe Passa um pouquinho do creme que eu tenho E depois usa com o secador Eu uso Esquenta, esquenta Deixa quentinho Secador pra esquentar o cabelo Pra esquentar o corpo Você é muito doido Você é muito doido A melhor coisa que tem é secador num dia de frio Ó, ele vai aprender, ó Secador num dia de frio é perfeito Hum, tô com vontade de comigo, meu Eu não Toda hora Ah, não, Pokémon Para de me atrapalhar Pokémon? É, Pokémon Go tá me atrapalhando Pokémon Go Ah, o jogo O parou aqui do meu lado Deve ser Tem gente aqui do meu lado Eu vi drop cair do meu lado Se drop cair do meu lado Tem gente aqui do meu lado Olha o trauma do garoto É claro que a treminha explode A trauma foi causada por você, viu Você que fez esse trauma comigo Eu fiz com o meu melhor também Ó, não Só pra passar perto do trem desse Você me atirava esse trem de mim Eu fiz com você Com o Rafael Com o Pablo Pabllo já dormiu Já era Desmontou Desmontou Já era Cadê o carregador? Cadê o Pablo? Cadê? Cadê? Cadê o Gameplay já era Desmontou Já dormiu? Já dormiu Já dormiu? Já dormiu Não, vou jogar meu capacete fora não Eu sempre achei que esse era o 3 Eu sempre achei que esse carregador era o 3 Eu tinha certeza que ele era o 3 Jogando e aprendendo Por mim é o 0-3 Eu tô quieto Ó, décimo sétimo lugar já Gente, eu já tô chegando Nas finais Explodiu de mim? Vai, mano Eu quase me bato Eu não vi Eu tava colocando a pegada Gabriel viu É, eu vi Quer que eu tenha o meu Depois não me bato na vida Pode não aceitar Ah, tá muito longe ainda Tá do seu lado Tá do seu lado Tchap, 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 tchap Tem nada aí, Nais, né? Tem 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 Eu não Eu não sei qual que é o MP40 Tem duas aqui Tem duas ali Eu estou pensando entre duas Você viu o tamanho da letra? Você viu o tamanho da letra? Esse jogo não foi feito Pra quem tem problema de vista Eu não Esse jogo não foi feito Pra quem tem problema de vista Eu quero a grava Eu nunca consegui me fantasiar de grama Eu vou lá na quedrope amarelo Quem sabe não tem algum lá Aí lá vai Vem uma boita com o reino Aí você morre Que boi nada Eu sou o melhor Eu já estou Já estou em décimo sexto Acababa a minha cura tudo Acababa a minha cura tudo Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Se eu chegar lá no drop Abrir o drop Pra pegar o drop Tiver gente me vigiando Eu já era Tem três drops aqui Tem três drops aqui Tá Tá tirando só Tá tirando só Tiver aí Já dá o outro Tiver aí A arma de doce fora. Ela tá usando. O bala que você não tiver usando. Pode jogar tudo fora. Agora pega o bala de arreio, meu chão. Aqui, se tiver setinha pra cima, você pega. Se tiver setinha pra cima, você pega. E esse trem aqui, ó. Ai, meu Deus. Deixa eu afastar um pouquinho. E da última vez eu perdi minha vida quase tudo. Pronto. Vamos embora, seu filho chegando assim. Não tá lá, seu filho. É, tem muito tempo. Tem muito tempo ainda. É mesmo. Já tá lá, já tá lá. Então você pode cair um pouquinho, um pouquinho. Cês vai perder XP se eu cair. Então cês me assistem. Não mandei cês serem ruins. Cês foi ruim. Cês perdeu. Então cês assistem. Cadê, gente? Direita. Só ruim não, sou bom. Tem isso aqui, tem isso aqui. Só acabou. Deixa eu ver se tem gente ali. Opa! Se não dá certo. Tinha igual um doido. Eu errei. Opa, parece que tem alguém ali. Não, tia não. Tem que ir lá pra escadar. Oi. Tem que ir lá pra escadar. Opa! Opa! Ó, pai de dar não joga não, viu? Não, você entendeu? Eu não entendi não. Você tirou no nada. Ah, tá certo. Eu sou o melhor. Ó, já sou dessa. Olha os lugares, ó. Vocês são ruins. Vocês não vivem. É escondendo e vivendo. Escondendo e vivendo. Por isso que é bom jogar hackeado. Porque os outros são obrigados a ver a gente ver jogar. Finalmente um. Que um? Direito. Dois caras. Um moitinho e um caro menor. É mesmo? Um moitinho e um caro menor. Só a hora chegou, Júnior. Ih, aceita aí, Júnior. Ih, Júnior, o moitinho... Cadê o moitinho? Saiu correndo ali. Nessa direção aí. Opa. Na direção você tá olhando aí. Ó lá o moitinho lá na frente. Ali, ó o moitinho. Na esquerda ali, ó. Cadê o tal da moitinha? Eu não morri, não. Um pouco pra esquerda. Ah, agora eu tô no garbão. Você tá vendo o vermelho aí? Agora ele sabe que tá aí. Ele vai aí agora. Olha lá, ó. Tem os três lá. Tá vendo, Júnior? Eu tô vendo, não. Olha a pontinha vermelha. Põe, ó. Um bom de vermelha pra você agora. Ah, eu tô vendo. Viu? É os três. É o moitinho e dois caros menor. Ih, ó. A moitinha tá chegando perto. Cada vez... Ó. Ele vai vir até aqui. Olha lá. Tá chegando perto. Chegando perto. Vê se dá pra você avisar. Se você der uma moita, pô, não tem bala. Aqui é o Zé Moitinho. Uma moita no meio do ponto. Aí, ó. De seu lado, Júnior. Esquerdo. Esquerdo. Oi, tá aqui. Já. Já. Tá do seu lado, já. Tá do seu lado, já. Aí, ó. Já cadê essa casa aí, Mariano? E tem um Zé Carrinho. Aí. Corre, gente. Corre, gente. Corre. Ih, eles estão um contra o outro. Eu vou sair correndo daqui. Vou sair correndo. Vou sair correndo. Vou lá pro outro lado. Do outro lado eu vou virar nesse. Eles estão se matando. O cara tá vir atrás de você. Eu sabia. Safado. Mais 12. Safado. Ninguém fez nada. Mais 15. Mais 15 eu subia de nível. Ah, não. Ninguém fez nada. Quinto lugar. Mas vocês também morreram logo no início, né? Deu nem chance. Eu perdi a ter chance. É nível aumentado. Agora eu sou nível 22. Fábio dormiu. Tá desmontado. Oh, não. Ah, dormiu. Vai começar aí, vai dormir. Esse Karate Kid é o seu ou é o Gabriel? Eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Vai começar a partida, Fábio. Espera um pouquinho. Começa ainda não. Bom, gente. Por hoje é só. Vamos ficar com essas partidas. Espero que tenham gostado de nossa participação de Gabriel, que entrou no meio da partida, que só serviu para perder. Pablo Rangel, que dormiu. E Eduardo, que também perdeu. Eu matei 16. Mas eu ganhei. Eu matei 16. Eu fui o último a morrer. Eu matei 16. Bom, e até mais. Fui. Lé, 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 lé.